Boa tarde povo de Deus, Nossa Senhora, rogai por nós. Hoje é a graça da harmonia e da paz na minha vida e na vida dos meus familiares. Harmonia e paz, Senhor. Senhor, é bem verdade que no corre-corre da minha vida diária esqueço muitas vezes de agradecer. E aproveito nesta oração, neste silêncio respeitoso de elevação da minha alma e do meu coração a Ti, para dizer perdão se no dia de hoje eu errei. Perdão, Senhor, pela minha ingratidão. Mas ao mesmo tempo, obrigado, Senhor, pelo dom precioso da minha vida. Esta vida que eu recebi de presente, pelo qual me sinto responsável. Obrigado, Senhor, porque a tarde chega e tomo consciência de tantas pessoas que passaram na minha vida fazendo bem. Pais, amigos, amigas, colegas, benfeitores, obrigado por aqueles que me ajudaram a crescer e a ser mais gente. Obrigado, sobretudo, pelo dia de hoje. Obrigado pelas coisas maravilhosas que aconteceram e mesmo nas coisas difíceis. Eu sei. Obrigado. 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 Obrigado.